Ok, só que... ... Então você, você faz isso. Quando você tem de olho, você vai lá a casa e você pensa é isso? Você precisa fazer isso? É isso que você quer. Você quer amor? Você quer fazer essas coisas? Amanhã a gente se faz, e ai você, a gente se faz... Lucas, é isso que você quer? Eu quero estar com meus amigos, Eu não aceito isso. Eu sou sua namorada. Ou você quer uma namorada ou você quer ser solteira. Não que eu sei. Ou você quer ser casada ou você quer ser solteira. As duas coisas não dá.